Agora sim a gente vai usar a interface de linha de comando para navegar os arquivos, mas para não perder a mania de dar conselhos e tentar motivá-los, sempre prestem atenção aonde vocês gravam um determinado arquivo, ou seja, vocês tem que saber o caminho completo, a full path. Porque é comum um usuário que está iniciando gravar simplesmente na pasta default que o aplicativo, por exemplo, o editor de texto está sugerindo, nem prestar atenção onde ele está gravando, então só o nome do arquivo não é suficiente para encontrá-lo, você tem que ter o caminho completo. Pois bem, então a primeira questão sobre navegação de fontes que eu queria resgatar é que existe uma batalha, é uma primeira batalha aqui, há várias, a gente vai discutir algumas delas, entre fabricantes de computador, de sistemas operacionais e de aplicativos, então uma batalha é quem é o caractere que separa as pastas quando você especifica um caminho completo. E aqui no Linux a gente usa a barra para frente, no Windows a gente usa a barra para trás, então tem o slash no Linux e o backslash no Windows. Então, por exemplo, aqui no Windows eu tenho duas pastas, users e meu nome, e elas estão, no caso, encadeadas, já que essa é uma pasta filha da anterior. E aí eu separo cada uma delas pelo barra, e separo também do HD, então esse é o HD que eu estou chamando de C, então pode ser outras letras, D e etc, cada uma é um disco rígido, e eu também uso a barra para separar. No Linux, a barra como é a slash, já é a barra para frente, eu teria a pasta home, my name, some folder, eu teria elas separadas por uma outra barra, então isso pode causar problema, certo, em comandos, e vocês tem que saber qual sistema operacional estão usando para usar a barra correta. E aí para mudar para uma determinada pasta, o comando cd, permitiria então mudar para essa pasta, chamada other folder, dentro dessa outra pasta my folder. Mas eu posso chegar lá, ao invés de usar um comando, esse comando aqui eu especifiquei o caminho completo, mas eu posso primeiro ir na pasta my folder, aí agora dentro dela eu vou para a outra. Então, para a gente praticar, eu estou aqui, por exemplo, na pasta que a gente chamaria de raiz, certo, se pensar em uma árvore, ela é a raiz de tudo. E aí eu posso entrar dentro daquela pasta que eu mencionei, AK, e aí dentro dessa pasta eu posso entrar em AK Conference, e aí dentro dela, AK Conference, eu posso entrar nessa outra pasta. Se eu quiser ir para o raiz, eu posso voltar para o raiz em uma só tacada, se eu der esse comando, assim como eu posso também ir para aquela pasta lá em um só comando. E eu também tenho comandos relativos, ou seja, se eu quiser ir para a pasta anterior, ou a pasta pipe, eu posso usar os dois pontos. Então, com esses dois pontos eu voltei na pasta pipe da minha pasta, que era a pasta atual, agora eu estou em uma outra pasta atual. Se eu quiser voltar mais um, outra vez, e outra vez. Então, essas são navegações que são fáceis, e vocês vão reconhecer fácil. Vocês vão se afamiliarizar rápido. Pois bem, as representações especiais, a gente já viu, os dois pontos significam a pasta pipe. Mas também, um ponto significa o diretório corrente. Então, se você usar só um ponto, é uma coisa que não faz muito sentido aqui, né? Se eu estou, por exemplo, digo CD, mude para o diretório corrente, eu não vou sair do lugar. Então, não faz muito sentido, mas a gente vai ver que esse pontinho aqui é importante quando a gente quer executar um programa. Às vezes, a gente tem que dizer ponto, barra e o nome do programa. Outra coisa no Linux, é que existe esse caractere especial também bastante usado, que é o TIL. Isso significa a pasta, digamos, básica, ou a pasta principal de um determinado usuário. No Linux, a gente chama isso de Home. A casa do usuário é uma determinada pasta. Então, se eu estou em qualquer lugar e eu quero ir para a minha pasta casa, então, por exemplo, se eu estou nessa pasta e eu quero ir para a casa, eu digo CD, espaço, TIL, e eu vou. Notem que aqui eu estou usando o Windows, então ele não reconhece. Esse é um comando só do Linux. Bora entrar na nossa máquina virtual Linux. Então, eu vou dar uma olhada em que diretório eu estou. Deixa eu ver se eu acho aqui um diretório aqui, por exemplo. Agora eu estou nesse diretório, documentos. E se eu quero ir para a minha pasta home, eu posso usar esse CD home. E agora eu estou na minha pasta home, que é o home user. Notem que aqui, no caso, nessa instalação que eu tenho do Linux, isso basta configurar diferente. Essa foi uma instalação que eu fiz e não me preocupei com isso. O prompt mostra só o diretório relativo ao home. Então, vê se vocês familiarizam aqui com... Se eu vier para user... Notem, agora o prompt está mostrando. Eu sou o usuário user, que eu estou numa máquina chamada VirtualBox. E o caminho que eu estou é esse. Mas agora, se eu for para a home, De vez dele... Minha pasta home é... Na verdade, o nome da pasta toda é user, né? E o caminho dela completo é barra home, barra user. Mas de vez dele ficar mostrando isso por uma questão de inteligência, para economizar strings, ele só bota que eu estou na minha pasta home. Vocês entendem, então, o que esse caractere significa que eu estou na pasta home user. Normalmente, user aqui é o nome da pessoa, né? E é que poderia, na máquina de vocês, ser barra home, barra José, por exemplo. Mas atentem para esse tio, porque ele é bastante utilizado no Linux. Então, resumindo, a navegação em pastas vai se dar através desse comando change directory, o cd. E tem vários outros comandos para lidar com pastas. Por exemplo, makedir, né? mkdir, cria uma pasta, rmd remove, deleta. Se eu quero deletar um arquivo no Windows, é del. Se eu quero deletar um arquivo no Linux, é rmd remove. Se eu quero renomear no Linux, seria usando o comando move, mv, mas no Windows é rn. E como a gente acabou de usar, o pwd é muito importante para a gente saber em que diretório a gente está. Então, pwd são as iniciais de print working directory, que basicamente mostra a pasta corrente. Então, usando o Linux, a gente fez isso, esse comando não tem no Linux. Então, bora treinar outros comandos. Por exemplo, se eu quero criar uma pasta, que eu vou chamar de my folder, eu tenho a possibilidade de usar esse comando makedir, aí eu posso usar o cd para ir para dentro dela, eu posso usar o makedir para criar uma outra pasta, e ir para dentro dela, e aí eu posso usar o pwd para ver onde eu estou. Olha, note, esse é o meu diretório home, e aí eu criei essas duas pastas em cima dele. Então, aqui está dizendo que eu estou a partir do home com essas duas pastas. Agora, eu vou voltar para o que seria o inicial aqui. Olha, o ls me permite ver o conteúdo. Aqui está aparecendo que other folder é uma pasta dentro dela. Eu vou usar o remove, desculpa, removedir, para remover. Então, agora, quando eu dou ls, não aparece mais nada. E eu vou voltar agora a 1, e vou remover o my folder. Certo? Eu posso também renomear coisas. Então, por exemplo, esse atxt eu posso dizer o nome do velho. Muitos comandos são assim, né? O nome velho e o new name, por exemplo. Então, agora, quando eu vejo, eu já não tenho mais aquele antigo, mas eu tenho o meu novo nome. E se eu quiser, eu posso não só renomear, mas esse comando move me permite mover o new name, por exemplo, para a pasta pública. Desculpem aqui o palavrão do filho. Mas, então, voltando aqui, eu queria mostrar para vocês que o mv pode ser usado para renomear, mas também para mover. Por exemplo, eu posso pegar esse arquivo teste.c e eu vou mover para a pasta, por exemplo, public. Então, isso aqui está me dizendo, mova o antigo teste.c que estava nessa pasta, que estava aqui, para a nova pasta public, que é uma pasta que já havia sido criada. Então, agora, o teste.c não se encontra mais nesse diretório. E se eu for na pasta public, eu encontro ele. Está certo? Eu vou movê-lo de volta, indicando que eu quero mover para a pasta anterior. Então, quando eu vou para a minha pasta home, notem que eu podia ter dito, volte para a pasta anterior, mas eu também usei essa outra maneira aqui. E se eu procuro pelo teste.c, eu encontro ele aqui. Então, os comandos no Windows seriam bem semelhantes. Eu botei em vermelho aqui o que há de diferença. Então, o del de deletar seria o equivalente a remover. E o rn, ele não faz o que o move faz, mas ele faz, digamos assim, a tarefa de renomear, que o mv pode fazer, o rn pode renomear. Então, para mover arquivos no Windows, a gente não teria esse comando move.